Guilherme estava no navio que atracou no Rio de Janeiro em meio a um surto de Covid. 28 pessoas a bordo estavam doentes. Foi um pesadelo o Réveillon. As pessoas não tiveram o mínimo cuidado com os passageiros, com as pessoas que estavam dentro do navio. Foi uma experiência extremamente negativa e frustrante para nós que vivemos aquilo ali. A esposa dele voltou para casa com Covid. No terceiro dia eu já comecei a passar mal, eu comecei a dar sintomas, eu achei inclusive que era uma gripe. Eu fui infectada dentro do navio. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu testei, deu positivo e eu peguei lá. A Cleide passou a virada do ano na casa de amigos. Na segunda-feira, apresentou os primeiros sintomas. achou até que seria dengue. Por conta própria, eu fiz o teste do Covid, que eram as testagens do Covid que estão tendo. E detectei positivo. E agora eu estou aqui em casa, no isolamento, né? E assim, tem que ter cuidado mesmo. O vírus está aí, ele está propagando novamente, rápido. Então, como está tendo outras doenças, parece que estão, assim, descartando muito fácil a hipótese do Covid. Um termômetro do aumento de casos vem das farmácias. O número de testes feitos saltou de 10 mil no dia 1º de dezembro para mais de 31 mil no dia 29. E o número de positivos foi de 524 para mais de 5.330. A procura nos laboratórios também cresceu. O Luiz enfrentou fila para testar. A fila estava quilométrica. Na segunda estava bem grande, mas hoje estava muito maior. Eu fiquei por volta de uns 40 minutos na fila. E, por fim, por entrave do plano de saúde, eu acabei optando por fazer particular. Na verdade, fui obrigado a fazer particular, né? Porque era uma questão de urgência. E para fazer a testagem lá do quadro viral, para saber qual vírus que é, eu tive que pagar 900 reais. Segundo a secretarista do Aldo Saúde, a variante Ômicron já é responsável por metade dos casos em Goiás. Mas, apesar da alta, não houve aumento das internações. A taxa de ocupação de leitos no estado está abaixo de 20%. Diferente da Delta, que lotava os hospitais, a Ômicron está lotando os CAIS. Em todo mês de novembro, aqui do estado de Goiás, uma amostragem, praticamente 100% eram da variante Delta. Já casos que foram coletados do dia 6 de dezembro ao dia 21 de dezembro, Nós já temos quase 50% com a participação da variante Ômicron. Há vários dias, a taxa de mortes se mantém estável. Estamos tendo vários dias sem óbito, aí depois aparece um óbito ou outro. Houve uma redução muito, muito expressiva de óbitos por Covid. O que a gente tem observado é que esse número pequeno de óbitos que está acontecendo estão acontecendo, na sua maioria, em pessoas não vacinadas ou não completamente vacinadas. Uma preocupação nova é com a combinação de gripe e Covid, a fluorona, já registrada em Goiás. Alguns casos já foram detectados, inclusive em Goiás, de infecção conjunta, gripe e Covid. Dengue também não é impossível de ter, dengue Covid, dengue gripe. A gente ainda não tem o resultado positivo, mas como os dois vírus estão circulando com muita frequência, tanto H3N2 quanto Covid, pode ser sim que tenhamos já muitos casos. A recomendação, nesse momento, de muitos vírus circulando, é para que as pessoas evitem locais fechados e aglomeração e se isolem diante dos primeiros sintomas que surgirem. Seja de trabalho, seja de escola, nós estamos em período de férias, mas pode ter pessoas que estão fazendo alguns cursos presenciais, algumas coisas assim, evitar esse contato para se preservar e preservar os seus contatos. A testagem continua sendo uma importante aliada para evitar que os casos se alastrem. Se ele não tiver sintomas, ele procura a testagem ampliada da Prefeitura de Goiânia. Cada dia da semana essa testagem é em um bairro, alguns dias no modo drive-thru, outros como pedestres. Se ele tiver sintomas, a gente sugere que procure uma unidade básica de saúde para que o médico possa avaliar. A testagem gratuita da Prefeitura é feita mediante agendamento pelo site www.goiania.gov.br barra testagem ampliada. Mas nesta terça-feira, as senhas se esgotaram no começo da tarde. Música Música